Quando voltares, sofres pedindo alívio e inebrias-te na oração, como quem sobe ao céu pela escada sublime de bênção. Rogas a presença do Cristo, todavia não encontras o Mestre, diante de quem te prostrarias de rastros. Sabes, porém, que nas alturas os braços eternos te sustentam a vida, e enquanto te interneces na melodia da confiança, sentes que tua alma se coroa de luz ao fulgor das estrelas. Suplicas em prece a própria felicidade, e a felicidade dos que mais amas, obtendo consolo e refazendo energias. Contudo, quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos no válidos que padecem. Surpreenderás aqueles para quem leve migalha de teu conforto, expressarás sempre, de algum modo, a aquisição da perfeita alegria. Os mutilados em planto oculto, os enfermos debaixados aos pesadelos da noite, os infelizes em desespero, e os pequeninos que se amontoam ante o lar de ninguém, descobrindo-os de certo, não lhes alongarás apenas o olhar dolorido, mas também as próprias mãos, aprendendo a Redentora ciência de auxiliar. Compreenderás, então, que podes igualmente distribuir na terra o tesouro de amor que imploras do céu. E quem sabe, talvez hoje mesmo, penetrando o quarto sem lume de algum doente que o mundo esqueceu no cátrio da angústia, encontrarás o Senhor, velando-lhe as horas a dizer-te com ternura inefável. Para que me chamastes? Eu estou aqui. Mei Mei